Bom, estou aqui com a Margarete, a nossa ministra da Cultura, para discutir o orçamento do ano que vem. Pois é, né? Estamos devendo muito para a cultura, né? Depois de tanto desastre, né, Margarete? Fizeram, arruinaram os setores do governo, mas nós estamos trabalhando duro aqui para fazer acontecer. Pois é. Prazer te receber. Muito obrigada. A equipe é maravilhosa. Estamos juntos aí. Obrigada, viu? Para a gente, super importante. Também te parabenizar também pelas ações aí. E para nós é muito importante você estar sendo um herói também nesse momento, viu? Muito obrigada, Darida. E obrigado aí por nos receber aqui também. Valeu. Uau.